O ministro do meio ambiente Sarney Filho disse hoje que a redução do repasse da Noruega para o fundo Amazônia não é uma retaliação do governo norueguês. Esta semana o país europeu anunciou que vai diminuir o repasse por causa do aumento do desmatamento. O ministro disse que o orçamento dos órgãos ambientais estava totalmente defasado e com as medidas de fiscalização do governo, nos próximos meses o desmatamento vai diminuir. A gente tem recebido informações do Ibama que tem nos dito que o desmatamento em relação ao ano passado, aos meses do ano passado, está diminuindo. Mas esses dados, eles carecem ainda de um refinamento. Por isso é que nós não estamos comemorando e nem anunciando isso. O acordo com a Noruega é claro. Se nesse ano é registrado o aumento da derrubada das florestas, no ano seguinte o envio do recurso diminui para o Brasil. Até então os dados do desmatamento são preliminares e serão divulgados por completo em novembro. Se confirmados, o corte vai ser grande. A média anual de investimento da Noruega no fundo Amazônia é de 110 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 370 milhões de reais. E esse ano não deve passar de 35 milhões de dólares. Segundo o governo norueguês, o desmatamento na floresta amazônica chegou a quase 8 mil quilômetros quadrados em 2016, superando os anos anteriores. A Noruega é o principal investidor na preservação da Amazônia e só de 2015 para cá investiu mais de 3 bilhões de reais nesse fundo. De acordo com o Ministério da Agricultura, o fundo ainda tem recurso e a diminuição do investimento esse ano não vai prejudicar as ações de preservação. Ele é um fundo e à medida que os projetos vão acontecendo, esse fundo vai esvaziando e vai havendo aporte de novos recursos. E a aporte desses novos recursos, ele tem essa vinculação que o ministro citou com relação ao acordo firmado, ao contrato firmado. Para este biólogo do Instituto Socioambiental, as ações do governo no cenário político também geram impactos sobre a Amazônia. Eu acho que isso mostra também que os sinais que o governo vem dando para os desmatadores é um sinal verde. As promessas de redução de unidade de conservação, de mudanças na lei de licenciamento, tudo isso contribui para que as pessoas invadam e desmatem as florestas.